Olá! Hoje nós vamos aprender a adição. Já aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Vocês sabem o que é adição? Adição é igual a somar. Adição é igual a juntar. Adição é igual a ficar com mais. Um mais um é igual a dois. Um mais dois. É igual a três. Um mais três. É igual a quatro. Um mais quatro. É igual a cinco. Um mais cinco. Um mais cinco. Um. 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 Agora, nós vamos somar usando as maçãs. Um mais um é igual a dois. Um mais dois é igual a três. Um mais três é igual a quatro. Um mais quatro. É igual a cinco. Um mais cinco. É igual a seis. Um mais um. Um é igual a dois. Um mais um é igual a dois. 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 É igual a quatro. Dois. Três, mais três, é igual a seis. Três, mais três, é igual a seis. Quatro, mais quatro, é igual a oito. Quatro, mais quatro, é igual a oito. Cinco, mais cinco, é igual a dez. Cinco, mais cinco, é igual a dez. Quatro, mais quatro, é igual a seis. Quatro, mais quatro, é igual a dois. Quatro, mais quatro, é igual a cinco. Quatro, mais quatro, é igual a seis. Quatro, mais quatro, é igual a seis.